Amor, me leva, faz de mim o que quiser Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer É ser tua mulher São João, muito animado aqui em Santo Antônio dos Lopes Hoje eu estou com a preferida do Brasil Eu estou falando nada mais, nada menos do que O'Hara Havik e também Fernando Frajola Banda Magníficos Como é que você se sente ser a escolhida, ser a preferida Hoje aqui na Magníficos em Santo Antônio dos Lopes? Esse título é pesado, a preferida do Brasil é um título muito forte Mas é uma responsabilidade muito grande e um prazer enorme A gente está seguindo essa história da banda E a gente está fazendo, graças a Deus, o público está gostando muito do nosso trabalho A gente está seguindo esse projeto Que na verdade a Magníficos tem uma história muito grande Mais de 20 anos de carreira, de sucesso Vários CDs, DVDs E agora à frente, eu e Frajola, a gente fica muito feliz, muito grato Os fãs estão recebendo muito bem o trabalho Todos os lugares que a banda passa estão sendo bem aceita E a gente está aí, está com novos projetos Está vindo com muita coisa bacana O nosso show também é muito eclético A gente toca músicas antigas Os grandes sucessos da banda Magníficos Não pode faltar, esses aí não podem faltar A gente toca música atual, enfim O projeto está bem mesclado, mas está valendo muito a pena a galera assistir Quem vai estar aqui hoje, essa noite, vai curtir muito o nosso show Fernando, como é que você vê a evolução, mesmo sendo o forró das antigas Provando aí que o forró bom, o forró de qualidade, ele nunca morre Eu costumo dizer porque falar de amor não sai de moda nunca, não é verdade? Isso aí a gente, é certo, não adianta Então as músicas falam de amor Muita gente viveu isso antigamente E quando bate aquela nostalgia, quando escuta, fala Meu Deus do céu, como era bom E realmente a qualidade musical antigamente era muito boa Hoje em dia as músicas estão um pouco Não sei se é depravada O povo está fazendo umas coisas muito Vamos descer, descer, descer Você vai no repertório de forró hoje em dia, você vai escutando Desce, desce, vai, desce É ruim não, eu acho muito bom, eu gosto É legal para dançar, para a galera curtir ali Mas a gente sente saudade do que passou, do que foi antigo Porque é muito bom, pô Você vai trocar um, desce, desce, desce Você escuta Amor Leva a paz de mim Você tem carta branca nesse meu coração Aí você se compara, né, na balança, você bota na balança, falar de amor e falar de desce, desce, desce ao chão. Daqui 20 anos você pode ter certeza que o desce, desce até o chão ninguém vai lembrar não. Mas o amor já tem 20 e poucos e tá aí ó, na boca da galera até hoje. Prazer de falar com você, essa galera da Banda Magníficos aqui na WebTV. Hoje a equipe de reportagem da WebTV está aqui em Santo Antônio dos Lopes, ao meu lado o prefeito Bigô Oliveira. Bigô, o que é que representa o São João pra você? Então isso pra mim representa o encontro, né, de várias culturas, assim como o nome é Semana da Cultura. O encontro e a permanência, a continuidade da cultura, o surgimento de novas culturas. E a gente procura da melhor forma, juntamente com toda a nossa equipe de trabalho, juntamente com todas as secretarias unidas em torno da Secretaria de Cultura, juntamente também com o Legislativo, que tem a participação direta e ajuda muito o Executivo nesse acontecimento. E principalmente ao povo de Santo Antônio e também a todas as pessoas que vêm colaborar, que vêm aqui não só se divertir, mas também estão contribuindo pra esse evento acontecer sempre. Música Música Mas tem o que a gente não se pinta, a gente está insatisfita, precisamos conversar. Não dá mais pra viver nessa cultura, estou a virar na loucura, coração mais desabado. Música 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 Música